Olá maravilha então estamos aqui no nosso Delphi né estamos aqui com um projeto antigo projeto anterior que nós criamos para mostrar um pouco da parte da compilação do Android né então existe um lista muito bacana lá que se você não viu volta no vídeo anterior que vai ter mais informações lá mas hoje eu vou até aproveitar esse projeto aqui hoje a gente vai estar conhecendo as telas do Delphi né então deixa eu abrir esse projeto aqui ele não encontrou o próprio projeto muito fácil porque eu deletei para uma razão porque então um projeto de algum que aqui um multidevice mesmo e ele vai estar gerando aí esse novo projeto né para gente beleza então aí o nosso nossa tela né então vamos apresentar aqui vou apresentar para vocês como é que é organizado as telas do Android as principais né porque o que o Delphi né se você for aqui na aba de de Rio né vai ter outras janelas aqui outras ferramentas né Enfim eu não vou estar entrando muito detalhes aqui sobre todas as telas que o Delphi tem mas as principais né então assim que você abrir o Delphi você já vai saber quais são qual é a localização dos itens que você precisa para criar o teu projeto beleza então vamos lá vamos iniciar com essa parte central nessa parte central é a partir do design né é o nome eu não sei se tem um nome é para isso se não forma e design né que a parte do design do nosso projeto então aqui a gente vai ter uma exibição em tempo real de como é que tá ficando o nosso projeto se você tá montando um aplicativo aí você tá você tá criando as telas né então você vai tá desenhando como é que vai ficar basicamente no modo de design o comportamento que ele vai o comportamento aparente que ele vai que ele vai ter no projeto final né então é um coisa que eu digo que é quando você vai criar um projeto aplicativo uma tela de uma tela do seu projeto se você tiver em mente qual é o tipo de desenho que você quer vai ficar mais fácil para você levar essa informação aqui para para o Delphi entendeu então são outras ferramentas que eu recomendo que eu fique porque eu já mostrei o canal que eu vou estar trazendo mais mais conteúdo se possível ainda esse ano ok então fica muito mais fácil entendeu mas essa tela aqui em questão é a tela que utilizamos para criar projetos no Delphi e para ter as informações aí do seu projeto você vai tá encontrando aqui na parte de projeto né então aqui na parte de projeto mas você vai você vai mudar é o nome do teu projeto né no caso aqui ele ele tocou eu tô com a compilação Windows né mas eu vou mudar aqui para Android ele já muda aqui também ele muda inclusive a build de configuração você pode mudar aqui também se você quer para debug release a gente vai ter mais informações em seguida do que se trata essas duas formas o target né o target é o alvo ao qual você tá compilhando esse projeto né no meu caso eu mudei para Android então ele mudou aqui para Android 32 bits né não sei se você sabe mas é a Play Store né ela começou essa exigência de de distinguir aplicativos que são de 32 bits e aplicativos que são de 64 bits então tem versões tem dispositivos né tem celulares dispositivos Android que já conseguem executar aplicações em 64 bits né então hoje você pode criar um projeto também dentro dessa estrutura e dizem-se e é uma ação aplicativo basicamente que vão consumir mais recursos né a mesma forma que o Windows tinha suas versões de 32 bits a qual é limitado se não me engano a 4gb de memória RAM depois disso é a versão 64 bits que é que o pessoal tá mais utilizando né ele ele vai tá extraindo mais recursos do seu sistema por consequência vai tá mais rápido né ele vai tá processando mais mais informações e esse é o objetivo né são aplicativos que vão tá consumindo mais recursos do sistema que seria no caso a versão de 64 bits então se você tá criando um projeto aí que precisa realmente de recursos do dispositivo em questão no caso do Android você pode tá fazendo aí em 64 bits bem como claro se o dispositivo em questão que você tá visando ele suporta essa estrutura essa tecnologia né então não adianta nada você criar um projeto se o cliente né se o teu usuário não tem recursos para utilizar esse projeto que você tá criando né mas se você quiser tem essa opção aqui também no no Delph né então no meu caso aqui ele tá mostrando somente para mim o Android e Windows né e isso aqui vai dar vai muito de encontro com a instalação que você fez né então se você de repente só escolher o Android e Windows ou Android e iPhone ou somente Windows só vai tá aparecendo aqui o sistema que você escolheu entretanto você pode também adicionar novos é novos novas versões né você pode colocar mais versões e chalar a parte né eu não vou lembrar agora onde é que essa 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 opção mas existe sim a possibilidade de você é de você adicionar nova adicionar novas plataformas né não vou saber agora gente onde é que é depois eu mostro para vocês aí em outro vídeo tá mas beleza aqui as informações que você vai tá tendo sobre o teu projeto então se você tiver mais telas por exemplo vai tá aqui que são em Unidos que a gente chama que a gente aprendeu isso lá no Lázaros e são as Unites né as telas a os arquivos de tela que todo arquivo é uma nova tela né então você vai tá criando vários várias telas consequentemente você também vai ter vários arquivos Ok é maravilha aqui indo para parte à esquerda aqui vai ter todas as a vai ter em modo lista né todas as informações relacionadas as componentes e que você está utilizando no seu projeto por exemplo aqui eu tenho somente o meu forma né é o único objeto que eu tenho aqui no meu form design entretanto se eu digite eu colocar aqui um botão botão você percebe agora que agora temos dois componentes no meu projeto né então aqui vai estar exibindo em formato de lista todos os objetos é que fazem parte da do da minha dessa minha tela em questão então cada tela vai você vai ter o seu número específico de componentes e você vai que você vai tá vendo eles todos eles nessa nesse menu de estrutura para ver ainda aqui para parte de baixo na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou voltar aqui para minha parte de paleta porque a gente acabou adicionando um novo componente mas de onde todo esse componente veio né então o Delphi aqui ele tem é uma série aí tem uma série de paletas né ou vamos colocar grupos aqui grupos de componentes né então a gente sabe hoje que todo o aplicativo todo a toda aplicação para Windows toda aplicação para Android ele é composto de vários elementos para que possa se interagir com o usuário por exemplo se ele vai entrar no aplicativo de banco por exemplo e ele precisa necessariamente colocar o número da agência ele precisa digitar né o número da agência o número da conta e em seguida aí vai estar tocando na tela no botão né que ele vai processar essas informações e dar acesso a ele a conta dele então você percebe que nesse exemplo ele o usuário o usuário precisou interagir com um campo de texto né que a gente a gente chama aqui de edit né ele precisou interagir com o campo de texto precisou inserir informações e depois ele precisou clicar no botão tocar no botão né para que ele possa continuar o seu a sua solicitação né então esses elementos são justamente os elementos que você vai estar encontrando aqui no Delphi né então nós já colocamos inclusive é um botão aqui no meu form design então a gente pode colocar também elementos de de inserção de texto né que é conhecido aqui no Delphi como usa edit né que é o t-edit né então você percebe aqui que aqui é um campo de texto então aqui eu posso ele é um componente criado para que o usuário possa inserir informações dentro dele né ele ele recebe informações é externamente né então o teu projeto aplicativo vai ter no mínimo vários componentes ali com as suas as suas especificidades né e você vai tá trabalhando essas informações da forma que você deseja da forma aqui o objetivo da tua aplicação consegue maravilha então aqui você vai tá encontrando centenas de a de componentes e isso é o Delphi já traz uma centena de componentes assim que você instala é o teu assim que você está no Delphi na tua marca né é vai ter componentes que vão tá sendo permitidos quando você tá criando aplicações para Android e vai ter componentes que só são permitidos utilizar como você tá fazendo para Windows tá isso você vai tá encontrando muito isso tá é mas quando você está no Delphi acho que 90% de todos os componentes que vem quando você chala o Delphi são compatíveis com todos os quando com todas as plataformas em questão né no caso Windows Android Mac Linux também entendeu então fica tranquilo com relação a isso mas vai acontecer como eu falei componentes que vão tá funcionando apenas em uma única plataforma e a ou seja no caso do Windows somente em Windows e somente em Android tá e detalhe tá além desses componentes que o Delphi já traz você tem a possibilidade de chalar novos componentes que a gente chama de componentes de terceiro né quando a gente chala o Delphi a gente consegue falar esses componentes que já vem com Delphi como componentes nativos né ou seja são componentes que você sabe que vai realmente funcionar porque vem e já vem no Delphi né então você não precisa nem tem o trabalho de instalar componentes adicionais entretanto vai ter componentes que você dependendo do seu segmento e da forma que você vai estar evoluindo no teu aprendizado você necessariamente vai estar instalando novos componentes né por exemplo uma uma biblioteca de componentes muito conhecida hoje que é o que é a biblioteca CBR que lida com com parte fiscal né emissão de nota fiscal NFE NFCE então você que tem um projeto para comércio né para a emissão de nota fiscal para todos os processos mais tributários e jurídicos né e fiscais você muito mais a gente já conhece esse projeto você já utiliza né então o projeto CBR ele é uma série é uma série de componentes que você instala é no Delphi né então é considerado componentes externos é componente de terceiro mas é um componente muito conhecido aí é para quem utiliza muito desse muito do comércio né então deixa eu ver se eu tenho outros componentes aqui é que são externos no caso não tem provavelmente eu tenha em outras versões do Delphi que eu deixar lá na minha máquina mas fique ciente de que vai ter necessidade em alguns momentos de você chalar novos componentes isso é bastante comum tá eu acho que o grande problema é você ficar totalmente dependente desses componentes de terceiro tá de modo que o é que o teu projeto não consiga avançar então é uma coisa muito chata a gente sempre recomenda aqui no canal eu sempre recomendei que você utilize componentes nativos né ou seja componentes de o próprio Delphi muito embora eu já tenha trazido outros vídeos de componentes de terceiro tá mas é muito é se comparado a poder de nativos que eu já trouxe para componentes de componentes de terceiros é a que a diferença é muito grande né vai ter muito mais vídeos sobre componentes de terceiro ou melhor de componentes nativos do que componentes de terceiro tá ok o que fica registrado isso então não dependa 100% de componentes de terceiro sempre dependa dos componentes nativos que vai ser melhor para você a compatibilidade e a soma de erros vai ser muito menor do teu projeto maravilha vou passando aqui para para a nossa penúltima tela tá que é a nossa tela de propriedades essa aqui é uma tela muito conhecida porque a gente já tratou dela no Lazarus né então aqui você vai estar mudando e tendo ao concebido tendo o poder de alterar toda a estrutura do teu componente de maneira visual por exemplo temos aqui no nosso form design um botão e um edit né ou seja nós temos um componente para interação para clicar clique é um botão né o objetivo dele é clicar né e temos aqui um componente de ele vai estar recebendo informações é um campo de campo de texto né é um campo que vai estar recebendo informações de texto do usuário então a gente pode alterar várias e várias propriedades desses componentes aqui por exemplo se eu quiser alterar o nome desse búton 1 né é o nome que ele viu de padrão aqui posso simplesmente descer aqui no meu na minha no meu inspetor né é o objeto expector e posso mudar essa informação colocar aqui no meu botão e eu deu um enter aqui então você percebe que o búton 1 ele foi substituído pelo meu botão então isso é uma obviamente uma propriedade de um centenário de várias propriedades aqui e você vai estar encontrando aqui é no delphi tá e um bacana é o seguinte não não só você pode alterar essas informações essas propriedades daqui modo em modo de edição como também durante a o a execução você também pode mudar essas propriedades por exemplo vamos supor que você tá fazendo um cadastro é um cadastro de usuário é não cadastro usuário não colocar uma coisa mais bacana você vamos supor que você tá alterando o teu cadastro ou seja o que seria alterar o cadastro alterar o cadastro é alterar uma informação que você que já está gravada certo você tá atualizando a informação que já está gravada em algum local isso é muito comum por exemplo quando você vai sei lá na tua rede social e você quer mudar o nome que tá lá então o nome já está salvo lá de uma forma e você quer alterar para um outro nome então vai ter informações desse cadastro que você não vai poder alterar porque são informações que o sistema que o sistema gerencia de maneira interna então não é possível que seja alterada essa informação diferente de quando você inseriu pela primeira vez né então quando você fez o cadastro nessa plataforma pela primeira vez ali você teve a possibilidade de colocar aquela informação ali entretanto quando essa informação já está gravada e você quer apenas alterar a informação que já está gravada você não pode mais é mudar a informação que já está lá então existe essa diferença né e a gente pode fazer esse gerenciamento aqui por exemplo você existe um cadastro se ele é um cadastro de contatos que você tem e o usuário quer alterar a informação de um contato que tem lá ele não pode mais alterar algumas informações para ele não pode alterar de repente é o número de registro dele ele não pode fazer mais isso porque esse número de registro é o número interno para controle para o sistema poder identificar aquele contato então ele não pode mais alterar aquela informação então você pode gerenciar as propriedades de como o componente vai se comportar de modo design que a moda que a moda que estamos fazendo aqui como também o modo de runtime que a gente é um modo de execução seja conta quando o aplicativo estiver executando ali em tempo real você pode alterar essas propriedades da forma que ele vai se comportar não se preocupa que nos projetos seguintes a gente vai estar trabalhando mais essas propriedades então fica tranquilo com relação a isso tá mas é basicamente esse é o objetivo dessa tela objeto espectro bom nossa última tela que eu vou apresentando aqui para vocês é a nossa tela de código né nossa tela de de programação então aqui com meu mouse se eu clicar aqui embaixo em code code aqui ó ele vai levar a gente para a nossa tela de aumentar somente aqui é tamanho aqui do meu do meu da minha da minha tela de código aqui dá para ficar melhor de se visualizar e ter aqui tá aqui tá aqui então essa tela aqui é a parte de código então toda essa estrutura que se você presteu atenção na parte interno no módulo intermediário que é o módulo onde a gente utilizou Lázaros você vai estar vendo muita familiaridade então aqui é não vou estar tratando muito explicando muito sobre como é que tá a estrutura do código mas é basicamente essa parte de code é a parte do código é aqui que a vida na aplicação ela funciona né que você vai tá colocando toda a sua lógica utilizando os comandos aqui de mostrar mensagem com comandos e fazer isso que fazer aquilo basicamente do que você precisa né mas é aqui que você vai tá colocando toda essa fundamentação maravilha então pessoal espero que tenham gostado desse vídeo esse vídeo foi para apresentação de telas de telas vai ter um outro vídeo aí respondendo dúvidas aí também da semana para vocês também então fique ligado que esse curso aqui de Delphi ele tá muito bacana você vai tá aprendendo muita coisa e eu acredito que se você chegou até 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 esse presente momento você tá absorvendo muita informação então não se preocupe você vai tá aprendendo muita coisa e vai passar utilizar vai passar a ter capacidade para utilizar esse esse programa aqui incrível para criação dos seus projetos maravilha então bom final de semana para você se lê aqui ainda vai ter vídeo aí nessa semana e até a próxima tchau tchau